Sou bem atrevido, mas moleque não dá pra ser mal, é mal, é mal Eu vou tocar lá, não dá mais boca, faz a dúvida, estou aqui, então provoca Vamo te ADVANÇA, não dá mais uma música, também, nós que não... Então já vem o tempo cantando no meu amor Eu parece algo de antes, mas é que eu Cara vai me virando, que em vez de cantar, para me amar, é ela, tem uma mulher, é amor O que você quer? Música